Quanto mais eu tento te tirar da minha mente Mas me afogue em um mar de lembranças Se eu toque o seu cheiro, ainda está grudado em mim Não dá pra pagar tudo que vivemos juntos Dói saber que não está aqui Longe de ti, não dá pra viver Sei que tudo acabou, mas é de novo você Mesmo assim, eu te esperarei Mas se o que passar, eu amo você Vou te esperar Quanto mais eu tento te tirar da minha mente Mas me afogue em um mar de lembranças Se eu toque o seu cheiro, ainda está grudado em mim Não dá pra pagar tudo que vivemos juntos Dói saber que não está aqui Longe de ti, não dá pra viver Sei que tudo acabou, mas é de novo você Mesmo assim, eu te esperarei Mas se o que passar, eu amo você Longe de ti, não dá pra viver Longe de ti, não dá pra viver Sei que tudo acabou, mas é de novo você Mesmo assim, eu te esperarei Passe o que passar, eu amo você Vou te esperar Vou te esperar Só toque as melhores